A realidade é que tem um assunto que tá rolando aí, que eu já vou começar a puxar, que é desse pai aí, que falou que eu fiz aquela situação pra aquela pessoa. Que você fez um trabalho pra família do Neymar e etc. Isso, e já pra deixar muito bem claro, eu tava jogando em um time na Alemanha, eu ia assinar meu primeiro contrato profissional, e quando essa pessoa fez isso, eu amanheci de manhã, eu tinha um jogo no mesmo dia, eu não consegui mais pro jogo, eu fiquei muito mal psicologicamente, eu perdi a oportunidade da minha vida de jogar nesse time. Através dessa notícia fake saiu, e eu nunca tentei resolver, nunca fui pra frente do telefone, falar alguma coisa, porque eu sempre ficava, a justiça de Deus vai ter que resolver isso por mim, porque eu não tava preparado psicologicamente, porque eu sempre fui muito alterado, agressivo com as minhas palavras, diante de vários temas que eu já cometei. Então isso me prejudicou bastante, e esse cara, eu não sei de onde ele tirou isso, o que que tem por trás disso, mas vai ter que ser resolvido de alguma forma, porque eu perdi a oportunidade, isso também já... Eu não sei se isso é crime, né, mas eu tava quase certo, e aconteceu isso, de sair tanto de matéria, em várias páginas de fofoca, onde ninguém tem uma prova concreta, e esse print que ele postou é fake, eu tenho contrato de todos, eu tenho todas as provas aqui no meu telefone, eu não preciso mostrar, eu tenho todos os documentos, eu tenho tudo, e eu queria saber e entender de onde ele tirou isso, o SBT Postac tem um print meu de 200 mil reais, onde fala que eu fiz essa transferência pra eles, e eu queria saber de onde veio tudo isso, eu queria que eles provassem. Então vamos organizar aqui pra galera entender o que tá acontecendo, Tutu. Como chama o Pai de Santo? Vou até pegar o nome direitinho dele aqui, Bebe. É, o Pai de Santo, gente, eu até tô preocupado com isso aqui, eu não sei o que vai dar. É, o Pai de Santo, como chama aqui, tá aqui o nome do Pai de Santo, produção? É, não colocou aqui, a produção não colocou o nome dele. Como é o nome do Pai? Diego, eu não queria falar o nome dele, mas... Pai Diego. Pai Diego. O Pai Diego, o que que aconteceu? O Pai Diego acusou o Tiago Ramos de procurá-lo pra fazer um trabalho pra Nadine, pra família do Neymar. Isso. Um trabalho de amarração, de paixão, né? E pra destruir a família também, por parte do Neymar. Ah, pra acabar com a família? Seriam esses dois assuntos, na verdade. Isso, pra acabar com a família do Neymar. É muito, muito normal, né? Alguém ter coragem de falar um negócio desse. Como se, se alguém pudesse fazer alguma coisa pra destruir a família de alguém, né? É impossível, acredito. Você entrou na justiça? É, entrei. Mas até agora não tá sendo... Sim, mas não tá sendo... Até agora a justiça falou pra mim que não encontrou ele no endereço dele. Ele não conseguiu ser citado? É, não conseguiu ser citado, mas eu falei. Se eu for na cidade lá, até eu acho ele. Ele não é de São Paulo? Não sei de onde ele é exatamente agora. Só tá olhando aqui nos documentos. Então, é uma coisa que é muito grande. Então alguém vai ter que resolver. Porque eu contratei os advogados, a gente tá vendo aí. Eu tenho todas as provas, então eu não consigo entender porque... Até agora, no momento, a justiça não tá fazendo nada. E eu perdi muitos seguidores, eu perdi trabalhos, eu tô sendo... Eu fui chamado, tipo, eu não tenho problema contra nenhuma religião. Então, eu, a minha que eu tenho, eu acredito em Deus e pra mim isso já basta. Mas eu nunca entendi e não entendo porque que não tá dando nada pra essa pessoa que tem coragem de pegar o seu telefone e falar que eu fiz todas essas coisas e não ter nenhuma prova concreta e uma emissora de um nome tão grande como o SBT deixar uma apresentadora e dizer que tem um print meu de uma transferência que eu não conseguiria fazer. E que esse valor aí que falaram que eu fiz de transferência, eu perdi de oportunidade. Entendeu? Então, tipo, além de eu não ter esses 200 mil quando ele falou isso, eu perdi de ganhar esses 200 mil com outras coisas que eu poderia estar fazendo. E aí Então, tipo, eu perdi, 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 eu perdi.